Ei, você que está sofrendo, sim, você que perdeu alguém, você que está na solidão, você que está na depressão, preste atenção. Sua presença é real. Entregue sua vida, problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar. Deus te trouxe aqui, para aliviar, os teus sofrimentos. Deus te trouxe aqui, para aliviar, os teus sofrimentos. Deus te trouxe aqui, para aliviar, os teus sofrimentos. Santa Cruz pesada, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. mas Deus te quer, creio, mais uma vez proclame, e ainda assim que é, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, isso estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus, seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você, após a dor, vem a alegria, pois Deus é amor, e não te deixará sofrer, escuta, Oh, eu te trouxe aqui, é verdade, para aliviar os teus sofrimentos, escuta, Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos, vamos cantar com todo o nosso coração, E ainda assim que é, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer, sorrindo, E ainda assim que é, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer, sorrindo, Ele te quer sorrindo,